Olá pessoal, tudo certo com vocês aí? Eu vim fazer um vídeo diferente hoje pra conversar um pouco mais de perto pra vocês, contar aí umas novidades, né? Então eu tô aqui mateando, tomando meu mate aqui e proseando com vocês, né? Como diz aqui no sul, né? Proseando. A gente tá agora pra frente criando um site, tá? Um site onde vai estar todos os nossos produtos, né? Os ritmos, né? Os teclados vão estar pra venda. A gente vai ter mais um material também disponível pra venda, mais os produtos, né? Relacionado ao teclado, né? Como o nosso canal é focado totalmente em teclado então os nossos produtos vão ser focados nesse sentido como o estante, suporte de teclado capas pra teclado tudo isso a gente vai ter assim que o site estiver pronto Eu acredito que dentro de... Vamos botar aqui uns dois meses, né? Hoje nós estamos no dia... começo do mês, né? Dia 4 de junho, né? Então daqui um... Talvez um mês já esteja no ar o site mas eu vou dizer daqui uns dois meses, né? Mas enfim... Essa é uma das novidades que a gente vai trazer porque a gente não está mais conseguindo responder a todas as mensagens é muita mensagem é muita mensagem é no WhatsApp, né? E a gente não consegue dar conta de responder todas, né? Então às vezes fica alguma coisa pra trás, né? E aí tem comentários no YouTube que eu sei que a gente não está conseguindo mais responder, né? Então a gente... É por isso que está fazendo o site porque pelo site você vai poder comprar ritmos, né? Vai ser tudo mais fácil o parcelamento a gente... Quem quiser comprar parcelado a gente vai ter uma opção com banco local aqui que é onde você pode fazer o parcelamento pelo cartão de crédito com uma taxa de juros bem mais reduzida, né? Do que o mercado pago porque o mercado pago tem uma taxa bastante alta, né? Então a gente vai conseguir melhorar isso também, né? Então são tudo coisas pra melhorar, com certeza Se você quiser comprar fica muito mais fácil, né? Você pode ir lá no site escolher quantas vezes você quer fazer já vai aparecer o valor e fica muito mais fácil, né? Isso ajuda bastante pra gente, né? A gente ganha mais tempo com isso pra poder talvez responder os comentários responder muita pergunta que o pessoal pede a gente sabe que tem mas não dá tempo, né? Às vezes de responder mas tranquilo, tá? E o nosso produto vai ser tudo vendido pelo site então vai ficar muito mais fácil passa uma confiança melhor pra você também, né? Você tem um site você tem um local que você compra, né? Apesar que a gente vende bastante também assim é... direto as pessoas vendem isso tudo direto, né? Do YouTube mas até hoje nunca tivemos nenhum problema também, né? Mas sempre tem pessoas que ficam com dúvida vou depositar esse valor na tua conta será que vai me mandar ou não vai, né? Mas até graças a Deus até hoje a gente nunca teve nenhum problema, né? E até você pode... você que comprou o teclado com a gente pode deixar o teu comentário aqui embaixo desse vídeo pode deixar aí porque isso até ajuda pra gente também, né? Eu falo isso abertamente que pode deixar o comentário porque eu sei que não vai ter nenhum que vai botar que a venda foi ruim a gente sempre atente, é legal e o bom da nossa venda direta, né? com você é porque a gente tira as dúvidas a gente entrega o teclado já com os ritmos que você quer, né? você mora aqui no sul você quer um estilo mais dançante mais bailão a gente já bota os ritmos no teclado já entrega ele sampleado prontinho, né? você mora lá pra lado da Bahia de outro lugar que você quer um estilo de forró um estilo diferente a gente já coloca esse estilo que é um sertanejo que é um amado batista conforme você a sua região que você mora a gente já entrega o teclado já programado no seu gosto, né? porque esse teclado mais novo tem uma programação muito grande, né? então você precisa entender pra saber programar ele bem e a gente dá todo esse suporte comprando com a gente, né? esse é o nosso diferencial de você comprar no Mercado Livre muitos perguntam por que você não vende no Mercado Livre? eu não vendo no Mercado Livre justamente porque a taxa de juro é bastante alta e além de você pagar um juro do parcelamento você ainda a gente tem que pagar pro Mercado Livre uma taxa pra anunciar então isso se torna muito caro então não vale a pena tem pessoas que vendem mas aí você tá recebendo um teclado às vezes que não tem uma programação você simplesmente comprou o produto a gente dá um acompanhamento explica, manda vídeos tudo que precisar a gente sempre dá esse suporte eu acho que isso é importante porque é uma venda diferente e o preço também a gente sempre procura manter um preço legal que fique bom acompanhar o mercado a gente não tem preços exagerados e a gente dá novidades que a gente tem a gente até agora começou a fazer ritmos pros teclados Cássio também adquirir aí os teclados Cássio justamente pra fazer ritmo depois eu vou mostrar aqui pra vocês e também já acabou de chegar pra nós os teclados Korg eu tô aqui com o PA700 PA300 o IK50 depois eu vou mostrar eles aí num vídeo pra vocês então são os teclados que tudo a gente vai começar a fazer ritmos pra todas essas marcas aí futuramente até Roland também mas por enquanto outro teclado a gente tem que conhecer eu não vendo nenhum ritmo que você não possa que não vai servir pra ti que não vai ser útil tem que ser estudado tem que ser feito no teclado tem que ser ouvido e eu sempre venho antes de vender eu sempre penso assim se fosse pra mim tocar usando esse ritmo daria certo? dá é legal não, não ficou bom então eu não vou vender tem que ser tem que ser da maneira certa o ritmo tem que estar perfeito bom pra você poder usar ele profissionalmente e trabalhar legal então é assim que a gente trabalha passando dessa forma aí bem é trabalhoso bem trabalhoso os ritmos aí os teclados da caixa eu fiquei um mês trabalhando em cima estudando o teclado e os ritmos também trabalhando em cima então depois que a gente vende a gente precisa também dar um suporte pra pessoa a pessoa quer instalar a pessoa quer saber como é que funciona então não adianta simplesmente ter os ritmos e vender a gente precisa dar esse suporte por isso que eu pensei hoje enquanto eu estou mateando aqui a gente conversar um pouco passar essas informações pra vocês que eu acho que é importante e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que esse vídeo eu vou responder eu garanto pra vocês que eu vou responder talvez demore um pouco mas eu vou responder as perguntas aqui e esses teclados novos também tanto da caixa como do ron a gente vai ter não só pra criação do ritmo mas também pra venda só preciso primeiro conhecer eu já tenho eles aqui estou estudando em cima deles quando eu tiver o conhecimento geral neles saber tudo como é que funciona a gente vai disponibilizar no site também pra venda esses teclados mas tem que ter o conhecimento primeiro tem que conhecer o produto senão não dá pra gente vender o que a gente não conhece eu vou mostrar então pra vocês os teclados que chegou aqui pra gente principalmente esses da Korg que são um teclado muito bonito e o que a gente tem aqui pra você dar uma olhada ok então esses teclados aqui são os teclados da Cassio o teclado o MCX500 aí aqui eu tenho o CTX3000 tem um tecladinho mais simples também da Cassio aqui que eu uso vou usar só pra testes aqui os teclados são tudo pra testes aqui aqui então estão os teclados da Korg esse aqui é o PA700 um excelente teclado muito bom eu só liguei ele e ouvi o som dele um pouquinho eu não cheguei a mexer nada ainda nele mas deu pra ver que estão ficando muito bons e aqui é o o Korg o PA300 PA300 nem liguei ele ainda não liguei ainda não sei nem se liga e aqui é o IK50 também é um teclado da Korg mas um pouco mais inferior mas eu vou fazer os testes pra ver o que cada um faz quantos ritmo aceito na memória como é que fica a qualidade e assim que estiver pronta a gente vai mandando pra vocês vai postando aí pra vocês terem conhecimento ok e aqui são todos os teclados da Yamaha você já conhece que a gente tem aqui o 670 aí eu tenho esses outros modelos aqui tudo pra teste são todos os teclados que a gente comprou pra teste pra testar os ritmos em todos os modelos por isso que tem um teclado mais antigo da Yamaha a gente consegue deixar o ritmo preparado pra ele também porque a gente consegue testar aqui antes de mandar da maneira certinha aqui tá bom gente então é isso aqui é uma salve que eu me divirto aqui todos os dias fazendo as gravações brincando aqui pois é pessoal então é isso é isso que eu queria deixar aí pra vocês mostrar um pouco conversar um pouco mais de perto muitos até perguntaram por que você não faz live pra conversar pra mostrar alguma coisa eu vou ainda projetar esse sistema de live sim mas porém eu preciso é ajeitar meus equipamentos aqui pra transformar isso em uma live que fique uma live com qualidade porque live as vezes fica meio não fica uma qualidade muito boa então eu não quero transmitir uma qualidade ruim quero transmitir uma qualidade boa assim que eu tiver o equipamento certo a gente vai começar a fazer uma live tocar umas músicas vai ter esses momentos aí tá bom e você pode perguntar no tempo real a gente responde isso também é importante mas agora nesse vídeo você deixa aí seu comentário se você tem o que você gostaria que a gente traz de novo pra você de repente desde questão de ritmos diferentes produtos diferentes você pode deixar deixa teu comentário aí que a gente vai estudando porque o nosso público é vocês então se vocês quiserem a gente vai tentar criar aqui vai tentar fazer tiver no nosso alcance aí a gente vai estudando porque as vezes a gente não tem a ideia mas vocês tem então por isso que é bom ter essa troca de ideia isso sempre ajuda bastante então é isso pessoal vamos encerrar nossa prosa de hoje nossa conversa ainda e em qualquer momento a gente volta a conversar de novo e a gente vai sempre postando aqui as novidades assim que vai surgindo a gente vai postando aqui pra vocês ok gente um abraço e aí a gente vai se